Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Inês, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal The Dragon Ball, não mentira, não é Dragon Ball E sim, Battle of Saiyan War É um jogo novo pra quem não tá ligado E os mesmos criadores de Saiyan Arena, é tipo, ele é bem igual mesmo em Saiyan Arena Só que tem um porém As atualizações agora, Flybird, eu acho que algumas atualizações vão sair nele Então, antes de mais nada, deixe seu gostei E lembrando, tem código espalhado pelo vídeo, então eu quero ver quem vai conseguir achar E os códigos do Battle of Saiyan War Meu Deus, que nome gigante, Jesus Cristo Vamos dar o nome desse jogo aí, tipo, sei lá, colocar o nome do jogo de Inês Imagina, brincadeira Então é o seguinte, mano, os códigos desse jogo valem também pro Saiyan Arena Então os dois, entendeu, tem o mesmo código por enquanto E vamos lá, sem muita enrolação, se liga, velho Assim, vocês já viram pelo título do vídeo Eu aposto que muitos de vocês devem estar achando esquisito Porque saiu no Battle of Saiyan War, personagem novo Mas não saiu no Saiyan Arena, cara Se eu não me engano, até o Daburá saiu aqui, no Saiyan Arena não tem Então, galera, é como eu falei pra vocês, mano Aqui tem o Yantia também, é isso Mano, é como eu falei pra vocês, mano O que vai acontecer? O Battle of Saiyan War, ele vai atualizar com mais personagens de Saiyan Tipo, do anime, tá ligado? Do anime mesmo Do que o Saiyan Arena Porque o Battle of Saiyan War pode ser o próximo Por exemplo, o próximo o quê? O próximo aplicativo Que vai pra Apple, tá ligado? Pra iPhone Então eu acho que só ele vai ficar disponível lá pra baixar pro iPhone Não sei se o Saiyan Arena vai ficar Mas é bem capaz que seja o Battle of Saiyan War Então lançou o topo e eu queria muito testar ele Tem transformação, mano? Não, não tem É, não tem transformação não Vamos ver Ah, não Não tem nada Nenhuma transformação Tá, vamos lá Vamos jogar Eu gastei todas as minhas moedas Ele custa 20 mil moedas, mano Eu espero que ele seja muito bom Até porque, tipo Cara Ele acabou de estrear, tá ligado? Vamos ver God Supremo Iniciantes Será que ele entra na sala de iniciantes? O topo? Ele entra Caramba, isso é ótimo Nossa, olha ele esquisica Se liga Olha ele carregando aqui Calma, não Sai daqui, infeliz Calma, deixa eu ficar quietinho Olha que da hora ele carregando aqui, mano O topo Vamos ver o ataque de ki dele Ah, caramba É diferente Sai daqui, irmão Vamos ver a porrada dele Ah, a porrada dele é da hora, hein Já vem Tchau Nossa, ele é fortão, mano Caraca Aí, antes de mais nada, galera Não, eu não tô testando ele no Sai Arena Porque ele não testou no Sai Arena, tá bom? Tipo, não testou Não só no Sai Arena Ele tá só aqui Caraca, ele é fortão, mano Ele é bem forte mesmo Olha o ataque de ki do cara Ele lança uma bola enorme Nossa, olha isso aqui Vamos ver isso aqui Ah, os ataques dele Praticamente é igual É quase igual do anime, mano Sério É da hora mesmo É fortão Olha lá, fica vendo Esse personagem novo é muito da hora mesmo O complicado é que ele não tem nenhuma transformação Nem nada, né Ele poderia ter uma transformação Pra ele ficar Nossa, eu matei o cara Ele poderia ter uma transformação Pra ficar mais OP, né Eu acho Fica mais da hora E esse cara aqui Ah, você é um Super Saiyan É forte, hein Só que você acertou um ataque de ki do meu irmão Se eu acertar em você Você tá morto Olha lá, morreu Ajudei o cara a matar ele Ô, o que é esse cara que tá acertando Nesse ataquezinho aqui Ah, é um Goku Blue Que da hora Ele tá só fodando a tá Ô, eu queria muito ter código nesse daqui, velho Nesse Battle of Star Wars Mas eu não tenho Porque se eu tivesse código Eu poderia upar mais o personagem Mostrar pra vocês a força total dele Mas é bom que eu tô jogando com ele sem tal O padre A gente já vê que ele é forte pra caramba, velho Esse novo personagem Vamos matar você na mão, então Vem se quer vir na mão Tchau, morreu Mano, esse novo personagem, o topo Ele é forte para um caramba Sério, ele é muito forte Ai, o cara chamado Lay Mandou um salve Salve, Lay Obrigado aí pro salve Ele é forte pra caramba, mano Olha isso Ele é mó fortão E ele é da hora também, o topo, mano Ele só não deve ser bem mais forte do que o Dini, né Porque eu tenho quase certeza Que o Dini deve ser o personagem mais forte Ou quase o personagem mais forte Do Saiyan Arena, né E aí, se eu pular pra cá, o que acontece? Ah, tá Entendeu Aqui é o fim do caminho Se eu pular pra cá, eu morro Um cara pulou junto comigo e morreu Ele pulou, tipo, pensando Caramba, o Dini vai pular lá E lá não deve morrer, né E aqui, morre? Ah, aqui não morre, não E aqui, o que é que acontece aqui? Cara, mano Eu não gosto desses mapas complexos, velho Eu gosto dos mapas Ih, olha lá um Zaru aqui, irmão Sai do meu time, Zaru Olha o Goku God Calma, calma A gente tem que ter muita calma A gente não pode morrer, não Jesus Cristo amado Meu Deus do céu Nossa, olha o dano que eu dou no Goku Corri pra quem? Pera aí, pra quem que eu tinha morrido Que eu não entendi Ah, né, dane-se Vamos continuar lutando Ah, mano Esse topo, ele é muito da hora Sério mesmo Se vocês tiverem 20 mil moedas Mano, compra ele Ele é forte pra caramba Eu hoje não tenho moeda pra comprar ele Então, tipo Eu acho que vocês também conseguem Se eu conseguir Eu tenho certeza que vocês também conseguem, mano E ele é mó fortão E ele não tem que se transformar nem nada Quer ver? Eu vou mostrar pra vocês Eu vou bater lá contra o Zamasso Cadê o Zamasso? Se ele não correr Beleza, eu acho que ele se matou Ah, ele se matou mesmo Ele acha que ele ficou com tanto medo Olha isso aqui, ó Se liga Aqui, ó Não, calma aí Não vou tomar um dano de você assim besta não, né, irmão? Ó, se liga Olha isso aqui Olha o dano que eu dou no cara É, eu nem ferrando Você vai me acertar um ataque desse Tchau, Marcos Adeus, vem na mão então Ó, se liga Olha isso Olha como eu mato o cara Olha o tanto de vida Que eu perco quase nada O topo é mó apelão, mano E os ataques dele também é mó da hora Eu acho, mano Eu acho Ele não tá mais apelão que o Jiren Mas ele tá fortão, velho Sério Com o personagem de início Ele dá 8.25 de dano Sem estar transformado nem nada Ele tá muito forte, mano O topo tá muito apelão mesmo Ele não Tipo, o topo não é tão apelão assim Igual ele tá aqui agora, mano Ele tá muito apelão Sério, meu irmão Ele tá muito apelão mesmo E aí, qual foi? E sem contar que os ataques dele É rapidão pra ir, velho Não demora quase nada Fechou o Tranks aqui do futuro Ha, ha, ha Ai, ai, Trankszinho Que pena de você, hein Pô, o cara tem o Vegito, mano Que zica Caramba, velho Acho da hora esses caras Que tem personagem assim, mano Pena que eu não tô quase nenhum personagem Eu tenho que pegar os personagens No Battle of Star Wars Pra treinar eles também, velho Pra ver como é que é jogando com eles Porque no Sai Arena Eu sei como é que é Mas aqui eu não tenho a menor noção Porque aqui pode ser um pouco diferente Só tem gente aqui embaixo E aí, filhão Vem na mão, vem Olha lá, ele vindo na mão Olha lá, se liga Sente só Ah, quase morreu Caraca Isso que ele tava com mais vida que eu, mano Olha lá Hack, qual o nome dos caras? Hack, não sei o que lá Eu zerei a vida do cara, mano Olha, se liga Vem na mão, vem de novo, vem Aqui você já tá morto, já Vem, tchau Ó, correu Tchau, filhão Adeus Morreu Foi mal, Marcos Mas se ele me matou naquela hora Eu tenho que te matar agora, irmão Volta aqui Tchau Caraca, como que ele não morreu, mano? Eu vou matar o Tranks Vem cá Olha lá, os dois correndo Caraca, dois vacilão Tchau Nossa, matei Nossa, olha o vida dos amassos Caraca, olha o tanto de vida Que desceu dos amassos, mano Eu acho que o ataque de que meus Pegar nele, mata Tchau, Tranks Adeus Vem na mão também, vem Mano, ele é muito forte, cara O dano dele chega a ser apelão Isso é muito apelão, velho O dano do topo Nossa, transformou Adeus Morreu Caraca Mano, o dano do topo é mesmo apelão, velho Eu pensei, tipo Que era coisa da minha cabeça Mas ele é apelão mesmo Não parece que ele é só isso aí, não Ó, tchau, filhão Adeus Não vai matar ele no Super Saiyan 5 Nem ferrando Mano, forte pra caramba Mas enfim, galera Eu vou ficando por aqui A gente conseguiu testar o personagem novo Que é o topo Ele é forte demais, mano Mas é isso aí Caso tenham gostado Deixa o gostei Deixa eu sair com ele daqui Porque tem um cara tentando me matar, né E é isso aí Até o próximo episódio Caso tenham gostado Se gostei que me ajudou muito